A CIDADE NO BRASIL Como eles sabem se é menino ou menina? Ai, Ashley, você é tão ingênua. Se for, menino é azul. Vem cá, acho que temos que ter uma outra conversa de mulher pra mulher. Falou. O que você quer saber dessa vez? Will, pensei no assunto o fim de semana todo e decidi me inscrever pra animadora de torcida. Tem certeza, Ashley? Você vai ter que usar uma super saia indecente, se exibir diante da escola toda e viajar num ônibus cheio de garotos suados. Caramba, tomara que eu consiga. Eu sei que vai conseguir, Ashley. Mostra a apresentação. Ah, tá. Dois centavos, quatro centavos, seis centavos, um dólar. O Instituto Preparatório. Holly Wharf vai jogar, então vamos gritar. Ô, Instituto! Retiro o que eu disse, Ashley. Isso foi o máximo. Valeu, Carl. Muito bom. Então, o que você acha, Will? Bom, digamos, foi direitinho, Ashley. Quer ajuda? Obrigado. Ah, de nada! Quer dizer que você e a Joanne... É... liquidaram a fatura? Estão falando do quê? Negócios, Ashley. Toma seu café. E aí, o... o Carlton, quem foi que deu o primeiro lance? Ah, foi ela. E as condições pareciam tão vantajosas que eu voei pra cima... Dela. Pra cima da oferta. É... Mas não se preocupe. Eu o protegi todos os meus investimentos. Vem, 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 vem. Eu quero saber os detalhes. Vem, vem, vem. Mas por que tanto barulho? Carlton perdeu a virgindade. Carlton. Está ouvindo isso? Está falando da sua música no rádio? Não, das caixas registradoras somando as vendas do meu CD. É engraçado. Não fica aí parada, Ashley. Faz carinho nele, dá um ossinho. Ah, Will. Não fica bravo. Agradeço você na capa do CD. Eu tive uma ideia. Por que não o trazemos pra passar o final de semana? Ah, é sério? Eu me amarrei na ideia. Mandou ver. Isso vai ser o bicho. Vamos zoar pra valer. O que foi que você disse, mocinha? Eu disse que esta é uma ideia maravilhosa, papai. Uma beleza mesmo. Valeu, meu irmão. Eu acho que o Will casou com a Monique só pra levar ela pra cama. E quando ela descobriu, ficou tão brava que fugiu na Mercedes do pai. Agora. Acorda. Ainda não acredito que você fez uma coisa tão desprezível. Se casar com a Monique só pra levá-la pra cama. Eu também não acredito. O que você quer? Ashley, o Carlton fugiu de casa. Ótimo! Qual é? O negócio é sério. Eu já procurei por aí e não achei ele. Temos que pegar o carro e procurá-lo. Oh, Will, eu estou dando uma festa. Eu não estou nem aí, entendeu? Com todas as letras. Como é que eu estou? O cabelo, o batom, tá tudo bem? Você está linda, Ashley. Obrigada. Agora sai. Eu tenho o grande prazer de apresentar... a nova Ashley Banks. Não é a garota mais bonita que já viu, pai? Ashley, querida, você está se sentindo bem vestida assim? Olha, pai, o importante pra mim é o que o Robert vai achar. Ashley, não está esquecendo alguma coisa? Estou tão orgulhosa. Não se mexa, eu quero tirar uma foto e vou buscar a câmera. Bem, Ashley, você está muito bonita. Bonita? Parece querida encolher a Hillary. OK. Não se mexa, eu quero ir...